Eu estou a cantar, olhando fixamente o mar Lembrando os teus lábios que eu beijava Agora já não estás, saíste da minha vida E me deixaste sozinha e perdida Amo-te, tu és a minha vida Amo-te, minha recordação Quero-te para não ficar sozinha Só tu entraste no meu coração Amo-te, tu és a minha vida Amo-te, minha recordação Quero-te para não ficar sozinha Só tu entraste no meu coração Agora que tudo acabou Na tua vida já não estou Já não te lembras dos momentos que passamos Mas foi o destino Que nos separou A nossa vida já sempre mudou Amo-te, tu és a minha vida Amo-te, minha recordação Quero-te para não ficar sozinha Só tu entraste no meu coração Amo-te, tu és a minha vida Amo-te, tu és a minha vida Amo-te, minha recordação Quero-te para não ficar sozinha Só tu entraste no meu coração Amo-te, tu és a minha vida Amo-te, tu és a minha vida Amo-te, minha recordação Quero-te para não ficar sozinha Só tu entraste no meu coração Amo-te, tu és a minha vida Amo-te, minha recordação Amo-te, minha recordação Quero-te para não ficar sozinha Só tu entraste no meu coração No meu coração Amo-te, minha recordação 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 Amo-te, minha recordação